Então, no meu trabalho, eu continuo a exercer o meu rio aí, como biólogo, como investigador. Portanto, a fotografia, de facto, apareceu como o nosso referente, que eu lhe falo, andei no rio aí. Enfim, cada vez me dedicando mais à fotografia, mas nunca perdi a minha parte bióloga, de cientista, que continuo a fazer algum trabalho de investigação. Se bem que o meu ponto agora é, essencialmente, a fotografia, virada para a construção da série. Acima de tudo, os peixes, é muito da nossa lágrima do comportamento, da ecologia, da lançar as marinhas protegidas e da importância de lançar as marinhas protegidas na situação do ecossistema em geral, mas em particular das comunidades de peixe, das veículos que me desenvolvi a minha terra para este lado. O que eu deixo a estrada, assim, é as áreas principais que trabalhei. O que eu fiz foi, basicamente, comparar a comunidade de peixe que existem na costa de Nis e nas oleias. Fiz a comparação da comunidade de peixe entre uma zona costeira e não protegida, com uma zona mais oceânica, mais afastada da costa e desvelada, digamos assim, e com algum grau de proteção. Comparar as duas comunidades, em termos de abundância de peixe, tamanho médio, de quantidade de peixe, diversidade, também foi um bocadinho esse trabalho. Percebeu-se claramente que a abundância de peixe é maior do que na balenca, por área, é também, o tamanho médio dos adubitos é também maior, existem mais espécies, portanto, tudo isto, enfim, daria um trabalho a seguir interessante, que era perceber, ok, de facto, isto acontece, será somente pelo grau de proteção e de vista na balenca, ou simplesmente começamos a falar de um ambiente mais oceano que se propicia o conhecimento de outra espécie? Essa é a grande questão, e aqui eu diria que não será tanto a questão da biosfera, porque a biosfera, por si só, não é um estatuto que dê proteção às espécies. O que estamos a falar até aqui é do facto da reserva natural das balencas, e isso sim, ela é uma questão muito diferente, e essa sim, regulamenta uma certa proteção dos ecossistemas, das espécies existentes. O interessante e o que é aconselhável fazer neste trabalho, é fazer o antes e depois da criação da balenca. O problema é que a reserva natural dos balencas foi criado em 1981, e a verdade é que antes disse que não há trabalhos suficientemente muitos, que possam ter um baseline para que agora possamos comparar e perceber o que é 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 hoje. E portanto, o que eu fazia era enquanto fazia os trabalhos quando estudava a comunidade de peixe, tinha uma pequena câmara que ia fazer uma estuografia, por vezes era no santo, para alguma espécie que eu de imediato não conseguia identificar e fotografava, e depois chegava a casa e depois ficava, por causa da biometrafia, conseguia identificar-la com maior exactidão. Aí começou um bocadinho o trabalho, do artigo principal quarto, como uma ferramenta para a educação da espécie, e depois fui usando cada vez mais, nomeadamente na comunicação de uma espécie, e no início tudo. O que se escutou logo em 2010, e a ideia é que saia, não vou dizer uma nova edição, porque resolvemos ser um bocadinho mais ambiciosos do mercado. O que já existia, e o que estamos agora a trabalhar, portanto, eu venho a uma edição aqui, é um outro livro, e que espero que saia no início do próximo ano, e que será para Portugal em 2010. Será do mesmo tipo de livro, ou seja, engloba foto-identificação, economia fotográfica e de espécies, portanto, estamos a falar desde as algas, esponjas, meluscos, crustáceos, peixes, navios de marinho, um bocadinho de tudo. E o que será é de Portugal em 2010, portanto, pela continental Açores de Maranhão. Esse é o plano, e o trabalho que já dura bastante tempo, e espero que no início do próximo ano, finalmente, venha sempre a publicar. Estamos a falar de perto de 800 espécies, que é muito considerável. Enfim, eu digo que uma foto de espécies que se vê em mergulho. Por exemplo, não vou pedir o peixe-se-pada, ou coisas que não se vê em mergulho. É um dia muito dirigido para o comum, não é um dia, por exemplo, de espécies potenciais. É um dia para muito em mergulho, com as fotos, praticamente todas, feitas no habitat natural. Não, há um ou outro foto de aquário, mas aqui não conseguimos, mas não há fotos na loja, ou nos peixes potenciais, sem desperigor nenhum. Portanto, também, esse é um sinto mais comercial, de futebol e de resto. Às vezes, os pescadores conseguem identificar aliás um peixe que está morto, enquanto que se for dentro da área tem mais decodado, porque eles podem mudar de cor, de forma. Exato. Uma coisa que não lhe dá a outra, mas este é particularmente um dia, feito com quase 100% das fotos e as fotos que vão produzir no habitat natural. Daí também a dificuldade. Sim, trabalho em fotografia, em tentar contar histórias no santo da fotografia, portanto, as histórias ligadas ao OCEAN e, em particular, em que soube, temos o champéu da conservação, é muito contente, é trazer, colaboro com várias publicações e, portanto, o meu trabalho é procurar histórias que eu acho que sejam interessantes e, portanto, passar para o grande público, portanto, com uma linguagem não científica, uma linguagem acessível. Exatamente. E, portanto, contar a história e tentar ilustrar com fotos que ajudem a contar essa história. Exatamente. 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 E vou a fazer algum trabalho também de investigação, se bem que quase não tenho medo. Mas, para além disso, eu sou técnico de congestão da reserva natural dos problemas. Portanto, trabalho ligado à Câmara Municipal de Luís, portanto, acabo por este, por ser o meu trabalho, digamos, fundamental, é fazer a comunicação entre as várias instituições que poder constituir a definição de colégio à gestão. Acabar dentro de se ficar com a PINIS, com a Câmara Municipal de Atreve, com o RBL, com a Câmara Municipal de Mar e Maris, com a Câmara Municipal de Posto Atrasado, alguma definição que tenha de remover e, aqui, disseminar informação sobre a balanha, para poder com os colégios, mas, de facto, uma área da linha protegida, dentro do que nós achamos, que devem ser essa área da linha protegida de todos os grupos. O meu avô materno, principalmente, o meu avô materno ia à pesca toda semana, e eu, nós tínhamos uma ligação muito forte e, então, eu, rapidamente, comecei com ele à pesca muito pequeno, comecei com ele à pesca e, de facto, dou-lhe uma paixão de átomos. Os animais, os peixes, a água. Lembro-me que íamos passar o agosto ao Algarve e passávamos depois, o dia inteiro, na baixa-mar, a procurar os peixes, os craquejos. É uma captura a peixe, os craquejos, os aquários e o gás. Ele foi a minha principal inspiração e a pessoa que acabou por me transmitir este gosto pelo dia natural e, em particular, pelo mar e pelos peixes. Curiosamente, o meu avô paterno era fotógrafo. Eu fiz uma pequena formação de dois dias, já numa fase bastante avançada. Já eu fazia muita fotografia, já tinha publicado alguns livros, mas sentia que faltava algo muito técnico ligado à fotografia, ao material e fiz uma formação de dois dias com a Iuta. Mas, de facto, acho que não foi isso que acabou por ser. Sim, exatamente. Eu já estava trabalhando em fotografia e já tinha publicado alguns livros. Portanto, a fotografia já fazia parte de mim e já usava como uma ferramenta no dia-a-dia. Isso, se calhar, ajudou a perceber um bocadinho mais. Mas não, de grosso modo, não fiz nenhuma formação específica para isso. Foi muito tentativo a erro e muitos erros. E pronto, é isso. As coisas vão saindo e a verdade é que desde que comecei a fotografar até hoje, tem sido uma evolução constante. Não necessariamente em termos de qualidade, mas em termos de perceção. O que eu fazia há alguns anos, não é tanto do que eu faço hoje. Foi diferente. Eu, de verdade, comecei por querer fazer fotografias bonitas, hoje não é isso com o pronto. Quer dizer, se eu quero fazer fotografias bonitas é sempre interessante, mas esse não é o meu foco, não é isso que move. Exatamente. É precisamente isso que eu vou procurar. Hoje em dia, a questão da produção, ninguém ignora essa questão. Principalmente a questão dos plásticos, que é uma questão muito em voga. Não é recente, mas para o público, em geral, é relativamente recente. E, de facto, é um dos grandes problemas que podem enfrentar hoje em dia, ou a ciência intelectual, além de outros. Mas, portanto, aqui e ali eu vou pegando em grandes temas e, de vez em quando, surge a oportunidade de captar uma imagem que eu acho que é impactante. Isso não é necessariamente clita, mas sim impactante. O facto de ser impactante vai permitir a chamar a atenção das pessoas. As pessoas estão impactadas, impactadas com a imagem e, quando esse impacto surge, abre-se ali uma pequena janela para transmitir uma mensagem. Portanto, através de uma foto que seja linda ou que seja chocante ou impactante, temos ali uma pequena janela para transmitir uma mensagem. Portanto, eu acho que é isto que é para o público, portanto, para poder contar uma história para transmitir uma mensagem para a chegada das pessoas, em geral. Principalmente, aquelas que não estão tão ligadas ou sendo enormes. Portanto, às vezes, enormes ou não têm tanto conhecimento com os problemas que existem. O que é a fotografia? Muitas! 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 Quase todas! Não direi o que seja uma fotografia que eu gostava de fazer outra vez, mas o que é? A situação. Em determinadas situações em que eu tive a oportunidade e que, hoje em dia, se calhar teria uma abordagem diferente e conseguiria extrair muito mais. Mas, na altura, se calhar eu não pensava assim. Se calhar eu achava que era a abordagem certa. Hoje em dia, lá está. Vamos evoluindo. Então, pelo top of all, mudando a maneira como vemos as imagens, como vemos o potencial dessa imagem. E, depois, dependendo de qual é que é a nossa, enfim, a conjuntura atual. Também a nossa perceção atual. Portanto, isso pode ir mudando. Eu, se calhar hoje em dia, vivia aquela oportunidade, se fazia fogo de uma maneira, se calhar daqui a dois ou três anos, vou achar que não era assim que era. Sim, lá está. Tudo isto implica também, enfim, um conhecimento. de grandes questões do mar e do ambiente. As questões estão sempre mudando, mutando, mas também a nossa perceção e a nossa experiência vai nos fazer ver as coisas de outra maneira. e, portanto, a nossa vivência vai fazer com que abordemos os assuntos ou olheiros para um determinado, enfim, para um determinado, enfim, para um determinado, para um diferente, para um baileiro. O que é o que quer ter de passar com que abordemos a também? Mergulhem muito antes de começar a perguntar. Essa é a tica que eu não sei. O que eu mais vejo é pessoas que tiram quase o estremurgo porque querem começar a fazer as duas vias a suportar. Primeira coisa, não fazem nenhuma coisa nenhuma. Não estão, simplesmente, à vontade de mergulhar, portanto, nunca vão fazer boas suas vias. O mergulho tem de ser algo completamente automático. Eu pretenderia que mergulhem, passam 100, 200 mergulhos, antes de começar a fazer o quê? E isto aplica-se à fotografia ou qualquer trabalho que o pai estraga o fundo. O mergulho tem de ser algo fundamental do mar, mas o que fala muito completamente diferente. O nosso plano não está habituado, porque nós não estamos habituados, enfim, a todo o material, a toda a logística, é tudo diferente. Portanto, isso é fundamental que se torna parte de 100 mergulhos. Isto é completamente natural e, depois então, primeiro, está completamente a voltar a mormeiar com o material, com nós mesmos, em termos que estamos naturais naquela pele. E, depois então, começar a explorar as hipóteses que eu devia, ver os outros tiros por baixo. Porque é tão bom vermos pessoas que começam a pedir equipamento e depois têm hábitos muito bons. e até que podem ter boas ideias e querem contar histórias e tal. Os outros não vão fazer coisas que eu também fiz, porque, por exemplo, há-los com uma super oportunidade. E, depois, há muitas vezes que eu também fiz, é um momento. Ou estamos prontos ou não estamos. Se nós, no mergulho, não estamos completamente à vontade, dificilmente vamos conseguir captar isso aos momentos certos. porque, na altura, ou não temos para nos ar mais, ou temos um pouco junto ao fundo, ou não estamos bem na luz. Há sempre alguma coisa fundamental aqui. Portanto, borbulhar muito e, depois então, exatamente. Muita formação, muito tempo dentro da água e, depois, então... E, em frente a essa pergunta? Sim, passar o máximo de ter possível dentro da água, aproveitar todos os bocadinhos para estar dentro, na água, em diferentes ambientes, E, depois, estudar muito, muito, os cristãos e os cenários, os fenómenos, o consignor gráfico e, também, os cristãos ambientais. Porque, enfim, não vão nos histórias para contar! E, portanto, muito, muitas vezes, à porta de casa, não precisamos de ir para a polimétria francesa ou para as maldutas para fazer fotografias fantásticas, é só contar histórias fantásticas. Há histórias aqui ao lado, aqui em Fins, no Rio de Janeiro, no Algarve, nas ações da Madeira. Há tanta coisa que existe aqui que é tão importante. As pessoas saibam que, por exemplo, projetos de ciência que estão a acontecer, só que os cientistas têm um problema, que é que têm muita dificuldade em publicar. Acaba um ano de científico, curto para os pares e permite que não chegue ao grande dobro. Portanto, fazer esta ponte é um bocadinho o que eu proponho. Também porque, enfim, também tenho um background de ciência, e quando eu falo de ciência em prejuízo, já estou em prejuízo e tenho um background científico. Portanto, há uma dificuldade ainda muito grande em publicar ciência. É isso um bocadinho também que eu me proponho. Contar histórias de uma maneira que chega ao grande público, e também para as pessoas perceberem o papel dos cientistas que é consciência de fato. Tem um bocadinho aí que estão lá fechados, mas sim, pratos colaboratórios que também se percebem muito bem, e que muitas vezes beneficiam de fundos comunitários. portanto, os nossos impostos. E os tipos não percebem porque é que os nossos impostos acabam por ser importantes, porque não se percebem porque é que os seus estados, claro. De maneira é que eles vão, dia a dia, contribuir para o mundo. Portanto, uma melhor condição possível para nós todos. Portanto, isto é, penso que é algo que ainda é feito de modo ou fluido, parece para mim, e eu acho que é importante o momento de sempre trabalhar. E claro, e quando as pessoas começam a conhecer estas questões, é um ponto de se ligar emocionalmente. E quando se ligar emocionalmente, acabam por querer, portanto, eu queria querer. Portanto, estamos a ganhar o ano de hoje, neste caso do mar, e contra as grandes ameaças que hoje em dia também. Há vários que me deram, enfim, um gosto especial. O ano passado, tive um prémio de fotógrafo de conservação do ano pela Ocean Geographic, que foi precisamente porque ela é um lixo a ser inspirado no mar dos professores. E eu acho que ganhar um prémio como fotógrafo de conservação, que é uma outra coisa assim, acaba por ser, se calhar, muito marcante. No entanto, em termos de mediatismo, se calhar os últimos das Nações Unidas, que é o segundo e terceiro lugar, em termos de mediatismo, não dentro do mundo da fotografia, mas para o público em geral, é um prémio pelas Nações Unidas, portanto, acaba por ter uma projeção maior, uma visualidade maior. Antes do curso, eu cheguei a fazer o patoismo quando tinha 12 anos no Porto Santo. Eu já fazia, enfim, eu andava na água, quando andava com os ovos de natação, quando tinha 4 anos. Tinha acabado de aprender a nadarar, e já andava nas praias do Algarve, nas rochas, e andava com os ovos de natação lá dentro, a procura de tudo e mais lá para poder. Portanto, o primeiro mergulho de garrafa, e depois, portanto, comecei a, mais para mais, mais de mergulho, é sério, o cenote, depois, comecei com o Caça-Selena, que era a desculpa para entrar na área, em vez de ir para trazer, assim, uns chocos e tal, que alimentava a família. E, portanto, a aquicidade, assim, a vontade de água, vem desde muito cedo. Então, aos 12 anos, quando eu tive a oportunidade de fazer o primeiro mergulho de garrafa, portanto, foi o barco de garrafa, foi no Porto Santo, foi indecreditável, porque, de repente, o grupo deixou de haver aquele limite de tempo debaixo de água, pelo menos, de estar ali, 10 minutos debaixo de água, explorar tudo e mais alguma coisa, porque, na verdade, é só uma questão de um mergulho livre, não é? Vinha cá abaixo de subir, porque era, de facto, poder estar lá embaixo com mais tempo, poder se empreender um bocadinho pior, até como por ser libertador, e, portanto, o gol, até como por ser um fachinho, e, portanto, o capim do meio de virar o curso, tem a oportunidade mais tarde de virar o curso. Depois, o resto, o resto. Vários. Vários. Eu pergunto-me, muitas vezes, se eu já fiz algum susto, por exemplo, questões de perigos e de barco, pensam sempre em tomar o olho. Nunca. Isso nunca. Um dos meus maiores sustos foi sempre limite de saudade. Porque estou a fotografar, e só mais uma, 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 e esta agora é que vai ficar boa, e a duas, e não sei ter. E, de repente, estou a 30 metros, ou, pardo, limpo, torno a mim. E, portanto, já apanhei alguns sustos, e, portanto, desaconselho toda a gente que não seja minimamente prudente, e, portanto, rigorosa, disciplinada, com a questão do AIR, uma coisa com a base da segurança, a meter-se na fotografia, porque, de facto, eu já me vi em algumas situações não aconselháveis. E, portanto, nós vamos ser-se... É sempre um dos maiores situações em que eu próprio me pus em perigo, e, portanto, fico, 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 fico. É um bocado, porque é absolutamente mais difícil. Uma falta de dificuldade. Uma falta de dificuldade. Então, o meu último pergulho, para assim todo, encontrei o caniçal. Sim, fui lá a uma verdadeira marinha de caniçal, que é um dos poucos prazerias marinhas que existe na Madeira. E, então, sabia que a equipa do MAR e Madeira, que muitos investigadores têm, então, muito bem-lado de intercessão, a perceber o estado da prazeria marinha, e eu tinha muita curiosidade, e fiz um pergulho a ver o ano passado. E fui lá ver essa prazeria. Uma próxima pergulho, a partida será aqui, mas vou lembrar. Um pergulho mais marcante. Não consigo. Não consigo. Tem muitos pergulhos marcantes. Será que quem foi o primeiro? Foi o determinado. Se calhar. Se calhar acaba por ser um ponto importante, enfim, pelo processo. Um pergulho a tudo. Porque se não fosse, se calhar, se calhar teria existido. Como acontece toda a gente, uma experiência que, por algum motivo, não é boa, e depois acabam por abandonar. O que foi o primeiro? Eu tenho muitos projetos em mente. Há várias histórias que eu quero contar. Não as posso divulgar neste momento. Porque, pronto. Mas, assim, grande projeto. Queria determinar o livro, como falei, há pouco sentido. Porque, de facto, já está atento demais. E o problema é fechar-me. Porque, eu vou para a água, e quando vou com a ideia de fazer uma determinada foto, de uma espécie que não está tão boa, e aparece uma coisa que é nova e diferente. E eu quero é que eu vejo lá no livro. E isto é que tem acontecido com muita frequência. Portanto, o livro que era suposto estar fechado há meses, depois eu vou fazer mais uma orgulha, porque a primeira é só uma coisa, e o resto é muito difícil. No momento, não pode ser que temos de fechar isto. Portanto, temos de facto de fechar isto. Isto é algo, que é quase um inteiro fim, que é um lugar e uma espécie. Mesmo sendo em Portugal, mas, de facto, é a parte interessante também, fascinante isto. Estão sempre a aparecer coisas não. Estão sempre a aprender. Estão mais orgulhos. Faço no mesmo sentido. Há sempre um outro lugar. Há uma parte muito boa, de facto. Normalmente, é o que as pessoas veem. Exato. Exato. Exatamente. Digamos, o que as pessoas veem é, normalmente, a parte boa, que é o que as redes sociais, ou os artigos já publicados, e tal. Há uma vez por trás que não gostam de fazer. Por vezes não gostam. Por vezes há partes que fazem que não gostam. mas há, mas há alturas e tarefas, então, claro, que não vai ser, como toda a gente. Acaba por não ser muito diferente. Acaba por haver toda a parte de escrita, de vestígio. É a parte que é de explorar toda a sua comunicação? Sim, é a parte que é bastante fundamental. O resultado final, para que esteja bom, é uma pesquisa diferente. Há muita coisa que pode acontecer. É muito rigoroso, é preciso muitos trabalhos de investigação, é preciso, outras vezes, acordar muito cedo, tentar, estar, passar por um frio, passar por muito calor. Há, há coisas, há partes, enfim, a altura nem um pouco, numa área, ou um pouco, mas porquê que não tem isto? Então, isso, acho que é, acho que é, uma das nossas profissões, e, portanto, também, tudo acontece, isso com alguma coisa, até, mas, pronto, quando todos, o resultado final sai, percebem que entram isso, com os meus filhos, e, 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 o que eu diria é que, enfim, isto, tem, em si, tem, o que eu diria é que, business as usual, e, e chegou o momento em que, temos de perceber que, o maior valor que nós tínhamos é a biodiversidade, portanto, podemos, a biodiversidade, podemos, portanto, portanto, de facto, na altura, já vamos estar, portanto, está na altura de, salvar o que o resto, para nos salvarmos a nós também. Sim. Tchau.